Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui aos nossos vídeos, como eu disse no vídeo anterior, estou passando por aqui rapidinho para mostrar alguns instrumentos que estão lá na loja do canal, tá bom? Como muita gente estava perguntando por que eu parei de vender instrumentos e tudo, eu voltei, graças a Deus, agora deu uma estabilizada na nossa economia, né? E eu voltei a trazer instrumentos para vocês, agora tem cordas, acessórios, tem tudo lá na loja do canal Marcordas, então se você se interessar, acessa lá que você vai ver o instrumento. Esse, o link que eu colocar aqui na descrição já estiver disponível, infelizmente já foi vendido, então se você está com, gostou do instrumento, corre lá e acessa o link que eu vou deixar aqui na tela para vocês, aqui na descrição, beleza? Então esse vídeo de hoje, fiz o vídeo anterior, mais esse vídeo, vai ter mais um vídeo de um outro instrumento que eu vou fazer, então para divulgar aí os nossos instrumentos da loja, que agora Deus preparou uma loja para a gente, graças a Deus, e divulgar para vocês esses instrumentos. Então esse aqui é um outro violino também, de loteria chinesa, é um instrumento mais escuro, né? Para quem gosta de instrumento mais escuro, tem até a etiquetinha aqui que eu deixo para poder controlar, né? Então o instrumento bem mais escuro, está com kit já bonitinho, como sempre, né irmão? Os irmãos conhecem como eu vendia os outros instrumentos. Não mudou nada, tá bom? E aproveitando, se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, esse aqui é um vídeo atípico, não faço sempre vídeo assim de venda de instrumento, né? Geralmente é aula dos hinos, métodos, mas esses vídeos aqui, só para demonstrar alguns instrumentos que estão na loja, tem mais instrumentos. Acesse lá, vou deixar o link da loja aqui na descrição, vocês acessem lá, vão ver mais instrumentos, tem instrumentos antigos também, então vocês acessem lá que vocês vão ver. Vou tocar o hino para vocês, né? Para a gente você ver, ouvir o som do violino, tem uma ideia mais ou menos de sonoridade. Esse aqui é um pouquinho mais aberto, no vídeo anterior o violino era um pouquinho mais doce. Esse aqui é um pouquinho mais aberto, para quem gosta de projeção, esse aqui é um violino mais, com som um pouquinho mais aberto. Deixa eu afinar ele, né irmãos? Vamos lá. Vou tocar o hino para vocês terem uma noção de sonoridade. O que é um violino mais aberto? O que é um violino mais aberto? Então esse é um violino, mais um dos violinos que estão lá na loja, agora tem mais facilidade para comprar o instrumento, só entrar na loja, no link, clicar lá, ver o instrumento e comprar que a gente entrega para vocês aí na sua casa, tá bom? Então, Deus abençoe, aguardem que vai ter mais vídeos, não saiam do canal, pelo amor de Deus, aguardem os vídeos, vai ter mais vídeo de hinos, vai ter mais vídeo de métodos, graças a Deus, eu vou continuar postando para vocês os vídeos, batemos a casa de 20 mil inscritos, louvado seja Deus, os irmãos estão conseguindo aprender com o nosso canal, na medida que a gente vai fazendo as aulas, os irmãos estão conseguindo, graças a Deus, isso é muito gratificante para nós. Certo? Então, daqui a pouco eu vou postar mais um vídeo para vocês de um outro instrumento e boas compras, boas aulas, bons estudos e até mais. Tchau!